Ah, esse raque safado, esse dick, ele, ele, eu tenho uma amizade dele ainda, ele, ó, eu não consegui me mexer, ele se matou, ele disse kill, né, kill, né, stop, 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 que? Eu não tô entendendo o que ele tá falando, é inglês, você que sabe inglês, bota aqui nos comentários, fala o que ele tá falando, eu não sei o que ele tá falando, ele falou aí, ó, e ele é raque, ó, eu não consegui me mexer, toda hora ele me botava longe dele, ele é imortal, eu tinha a forma mais forte, como vocês podem ver, fiquei batendo nele infinitamente, e ele não morria, então aí, ó, Quando vocês entrarem aqui na batalha contra esse cara, aqui, ó, no PVP online, não, já sai daí, viu, porque esse cara vai ficar, vai ficar hackeando É, tá daí, viu, porque esse cara vai ficarechando nele tipo de gente, ele é igual本 esse cara vai ficar fazendo isso, aí, ó, já sai daí, eu vouVER, vamos lá, vamos lá, ó, vamos lá, ó, vamos lá, 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 läheafft